E aí, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E se você que está aí, do outro lado, desse... Desse o quê? Dessa plataforma de streaming no YouTube, no Spotify, onde quer que seja, se prepare para ter uma aula de Personal Branding. Eu acredito que hoje é fundamental que você, independentemente de onde você trabalha, se você é empreendedor, se você trabalha numa empresa, se você está começando o seu negócio, se você é estudante, o que quer que você faça, tudo o que você faz comunica para o meio onde você frequenta, seja na sua família, no seu trabalho, no meio dos seus amigos, no seu meio social, no seu meio corporativo, tudo gera uma comunicação. E é fundamental que você seja autêntico e entenda a necessidade de construir sua marca pessoal. É exatamente sobre isso, autenticidade e Personal Branding, que nós vamos conversar com um dos maiores entendedores desse assunto no Brasil, um cara que eu tive o privilégio de conhecer recentemente, num grupo muito sólido, é um mastermind do Joel Jota, grandes notáveis estão presentes nesse grupo, e eu tive a oportunidade de conhecer o Arthur Bender, esse gaúcho que veio para cá, para São Paulo, para desruptar o mercado, para falar sobre Branding, está inclusive lançando um MBA super interessante aí com o Washington Oliveto, com o Flávio Augusto, e pegou um tempinho para nos explicar sobre autenticidade, esse novo livro que ele acaba de lançar, mitos e verdades na construção da sua marca pessoal. Perfeito. Tudo bem, Bender? Ah, teu discurso foi perfeito, foi a importância de Personal Branding. Posso ir embora, não preciso mais falar nada aqui. Não, você não vai embora de jeito nenhum. Aliás, estamos aqui hoje, como somos autênticos, eu ofereci para o Bender, que eu sei que ele gosta de tomar uma cervejinha, uma Beeliner, vamos fazer um brinde aqui, uma Beeliner é uma marca, na verdade é uma linha de cervejas da Valfenger, uma cervejaria muito parceira nossa, o Caio, que é o dono dessa cervejaria, incrível, já foi premiado não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e ele deixou uns exemplares aqui, e a gente resolveu, num formato de obediência produtiva, tomar essa cerveja, tem 2,7 de álcool só, impressionante cara, estamos experimentando, o Arthur já gostou. Frutas Vermelhas. Frutas Vermelhas, cerveja de frutas vermelhas com 2,7. Meu amigo, me fale sobre esse livro, cara, autenticidade, o mundo precisa ser mais autêntico. Eu acho que é uma grande discussão, uma discussão muito interessante, Ivan, porque a gente vive um mundo fake, se a gente faça essa análise hoje, não só na comunicação, os fakes são, a gente lidar com isso agora, com a inteligência artificial, vai ser complexo, mas se tu pensar em tudo que a gente tem hoje, que não é o que é, de flores de plástico, para fazer parede de vegetação natural, seios de silicone, bunda de silicone, peito de silicone, cílios postiços, aplique de cabelo, peitoral de homem, dentes de mentex. Então, hoje tudo tem uma cara, diz assim, muito mais como obsolescência, muito mais rápida, efêmera. Então, nesse contexto, ser autêntico é do caralho. Desculpa, desculpa, Larvalho. Não, não, é do que eu acho, eu acho. É do caralho. Então, a narrativa do ser autêntico, ela bate muito forte nas pessoas. Agora, o mito é lidar com essa autenticidade, entender o que é essa autenticidade, porque a autenticidade não é só a ideia muito objetiva e rasa de ser você mesmo, porque tem implicações. Então, minha defesa aqui é que ser você mesmo é muito importante, mas para eu fazer isso, eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso saber quem eu sou, e, ao mesmo tempo, eu preciso olhar o entorno à minha volta e entender os impactos que eu causo, sendo eu mesmo, e os reflexos sobre a minha vida. Você diz isso, você estava me explicando previamente, antes da gente começar aqui o nosso podcast, que isso é do ponto de vista de comportamento e valores, morais e éticos que muitas pessoas têm. Você estava dizendo, pô, o cara que é mau caráter, ele não pode ser ele mesmo sendo mau caráter no meio, porque daí ele vai colher os reflexos disso. E vai aguentar a porrada do mercado, concorda? Sim. Então, mas não é verdade, não é interessante que as pessoas, de fato, sejam elas mesmas? E aí você vai separando o joio do trigo no convívio? Porque não existem só seres humanos do bem. Claro. Mas eu acho que aí o autoconhecimento te faz entender, não só teus ativos, mas entender tuas vulnerabilidades também. Eu faço profissionalmente isso, faço consultoria para centenas de celebridades e personalidades no Brasil há 20 anos. E geralmente, Ivan, tem uma dissonância cognitiva muito forte entre como a gente se percebe, ou seja, o meu self, e como me percebem. Os psicólogos chamam isso de dissonância cognitiva, e a gente usa muito isso no branding, que é essa diferença, esse vazio que existe, às vezes contraditório, entre o que eu acredito que eu sou e como me percebem. E aí a gente entra num campo das percepções que é fudido. Posso dar um exemplo? É um exemplo que eu uso bastante. Muitas vezes eu entrevisto a personalidade e pergunto qual é o valor, um valor central para ti, algo que é muito importante para ti e que ressalta na tua personalidade. Aí a pessoa me diz o seguinte, eu sou autêntico e verdadeiro. Ou seja, o que ele quer dizer? Eu não falo pelas costas. Eu falo na frente da pessoa. Então isso é um valor, é positivo, obviamente que está ligado à transparência, à ética, à integridade. Agora, dependendo da intensidade do teu verdadeiro, tu te constrói um personagem, uma persona lá fora totalmente tóxica. Imagina uma pessoa que diz verdades o tempo todo para todo mundo. Não tem empatia com o momento do outro, não seleciona o momento exato, o contexto adequado, o timing certo. Isso aí é a intensidade certa. Então, muitas vezes, eu entrevisto o sujeito e ele diz isso, eu entrevisto as pessoas, porque a gente faz isso com evidências, entrevisto o entorno das pessoas, audiências, os colaboradores e tal, e as pessoas dizem, porra, é um filho da puta que deixa marcas de lágrimas e sangue por onde passa, porque ele vai dizendo verdades. Só que ele fica ensimesmado com esse valor, porque ele acredita que é positivo. E a gente vai envelhecendo, cara, e tu vai acentuando esses seus traços. E na tua cabeça, ele é maravilhoso, porque tu está sendo tu mesmo. E as pessoas estão te percebendo como uma âncora, como uma coisa muito ruim. E às vezes, Ivan, o teu sócio não diz porque não quer atrito, a tua mulher não diz porque está cansada de brigar com isso, os teus filhos não dizem, e tu acaba cada vez mais cristalizando isso em ti, e muitas vezes o que tu acredita que é positivo é negativo. E eu te digo que todo atributo positivo que tu encontra na tua própria marca pode se tornar negativo dependendo da frequência e da intensidade. Vamos pegar uma coisa bastante simples. Uma pessoa que tem boa energia. Energia que você sabe energizar, te dar bom dia de manhã, apaixonado. Dependendo da frequência e dependendo da intensidade, se torna um cara insuportável. Claro. Porque as pessoas não estão dispostas o tempo inteiro e elas querem ter seu espaço de acordo com o ambiente que estão, com o momento de vida. Entender o timing certo, entender o ambiente, entender as pessoas. Então, é nesse campo das percepções que a autenticidade pode ser uma armadilha para a tua vida. E acompanhando pessoas que eu gosto, pessoas que eu adoro, pessoas que são talentosíssimas, mas que são insuportáveis. E todo mundo enxerga, todo mundo enxerga, menos a pessoa. Então, esse processo é um processo que precisa de autoconhecimento, precisa estar aberto a entender, mas tem uma exigência central, que é muito interessante, que é compreender a importância do outro na tua vida. Eu gosto muito do Clóvis de Barros Filhos, eu cito ele no meu livro, e ele diz o seguinte, cara, às vezes a gente diz assim, fodam-se os outros, eu sou assim, não me interessa a opinião dos outros. Tem frases, eu coleciono frases dessas, que é assim, eu não quero parecer, eu sou. Então, todas essas frases levam para essa ideia de não me importo com a opinião dos outros. Mas o Clóvis de Barros Filhos diz o seguinte, o outro na nossa vida não é uma abstração. O outro na tua vida é a tua namorada, é o teu filho, são os teus colaboradores, cara, é a tua equipe, são os teus clientes, é a tua audiência. Você precisa se importar assim com o outro. Então, você dizer, cara, tu precisa te importar com o outro, porque tu não vive numa ilha deserta. E aí, autenticidade como reputação só faz sentido, só faz sentido, pensa nisso, se tu acreditar na importância do outro na tua vida. Claro. Porque se tu viver numa ilha deserta, hipoteticamente, foda-se a reputação. Claro. Foda-se porque eu não tenho ninguém à minha volta. Agora, quando eu tenho audiência, quando eu tenho pessoas, quando eu tenho relações, dependo dessas relações, é burrice tu contrariar a lógica. Claro, é burrice. Agora, você falou algo muito interessante, Arthur, que é a dificuldade que muitos perfis, que muitas personalidades têm de se enxergarem. Isso é muito complexo. Às vezes, elas estão ali achando que são autênticas, mas não tem canais de comunicação abertos e suscetíveis a receberem esse retorno. Como trabalhar com essas personalidades? É possível gerar uma mudança? Você atende pessoas que têm esse tipo de comportamento e são bloqueados para receber esse feedback? Todo mundo. Eu acho que quando a gente, e eu por isso, quando faço isso, a diferença entre consultoria e mentoria é que na mentoria, de certa forma, eu estou te dando opinião sobre os teus fatos. No branding, e aí eu defendo essa ideia assim com unhas e dentes, o branding precisa trabalhar com evidências, com uma prova concreta. É a única forma de eu poder promover uma transformação em ti é quando eu te trago do mercado a verdade da tua marca. Eu faço isso para grandes empresas, corporativamente, para pessoas também. Porque é muito difícil eu dizer, não, Ivan, eu acho que tu deveria mudar. E se eu acho, é a minha opinião, é o meu olhar. Agora, quando a tua audiência, quando as pessoas à tua volta fazem pesquisa de mercado, conseguem trazer essa verdade, ela às vezes é chocante. Mas eu tenho coleções de clientes, cara, que mudaram totalmente por causa disso, que se transformaram como pessoas porque entenderam essa verdade que nunca tinham entendido. Então, eu defendo a ideia que precisa ter uma prova para isso, a não ser que tu vá tomando consciência aos pouquinhos, vai fazer terapia, vai te entender, mas a gente cria, Ivan, viés de confirmação. Isso é uma coisa maluca nas nossas cabeças. Eu adoro esse tema, viés de confirmação, que é o que mais existe na sociedade hoje e a gente não consegue escapar disso. E tem uma frase de uma escritora que eu adoro que é a Neni, a Neni, e que ela diz o seguinte, você não enxerga a realidade como ela é, você enxerga a realidade como você é. Puta, isso é contundente, isso está no Frederic Lallou também, você não enxerga o mundo como ele é, você enxerga o mundo como você é. Isso aí, como você é. Então, esse viés de confirmação, cara, eu olho a minha vida em retrospectiva e adapto para o meu olhar de mundo. Então, eu olho para os meus fracassos e eu acredito nos meus fracassos. A empresa, o sócio que não me valorizava, o amigo que não acreditava em mim, dificuldades de mercado, mas eu nunca olho para as minhas digitais no meu próprio fracasso. tem um título do livro que eu adoro, cara, o livro é ruim, mas o título do livro é adorável, eu comprei o livro pelo título, que o título é enorme do livro, diz o seguinte, por que será que todas as vezes que me apunhalam pelas costas, as minhas digitais estão na faca? imagina o título de um livro? É maravilhoso. É foda, né, cara? Eu olhei e é meu, o livro não é tão bom, mas ele fala disso, da dificuldade que a gente tem olhando a nossa vida para a igreja, de encontrar as digitais dos fracassos. E aí, com isso, a gente vai recontando a história, todo mundo fala, acontece contigo comigo, a gente vai recontando a própria história e a gente vai tirando umas partes, a gente vai escondendo outras, a gente vai esquecendo intencionalmente, e quando a gente olhou repetidas vezes essa história, a gente nem se lembra mais da história original, porque a gente recriou na nossa cabeça. E aí, tu não aprende, cara. Não aprende. Porque a história de aprender com os erros, cara, ela é uma falácia. Tu só aprende não cometendo os mesmos erros. E para isso, tu tem que olhar tua vida em perspectiva e fazer uma espécie, é forte que eu vou dizer, uma espécie de autópsia dos teus sucessos, dos teus fracassos e entender o quanto de responsabilidade tu tinha também pelas tuas atitudes nos seus fracassos. Eu acho que aí tu tem crescimento, aí tu provoca essa consciência e inclusive entender as tuas vulnerabilidades, entender os teus efeitos, porque aí tu tomou consciência de ti. Aí tu pode fazer gestão de marca. Você está falando sobre algo muito interessante que recentemente eu estudei na filosofia. Eu olha aí. A professora Lucilena Galvão, ela traz muito uma corrente de pensamento de epíteto, que foi um dos grandes, um dos três grandes pensadores estoicos, que trabalha com a extinção da culpa, a teoria da extinção da culpa, que nada mais é do que reforço da teoria da responsabilidade. Muito bom. Epíteto, que era um escravo, ela conta isso, ele uma vez era um escravo, mas era um questionador de tudo que se passava e trocava muitas cartas com muitos pensadores da época. E chegaram para ele e perguntaram o seguinte, vem cá, você fala, você divulga, você questiona, você gera provocações, porém você não faz nada porque você é um escravo. E a resposta dele foi o seguinte, escravo é aquele que, naquilo que lhe compete, não faz nada. Que interessante. Ou seja, aquilo que você deixa de fazer e que você poderia fazer, você sim pode ser culpado, mas aquilo que não lhe diz respeito, você não precisa carregar a culpa. E nós vivemos em uma sociedade da culpa em que é muito mais fácil você hoje apontar o dedo. Terceirizar a culpa. Terceirizar, encontrar o elemento externo de quem foi o responsável por aquilo e se isentar a culpa. Porque é mais fácil mesmo, nós temos essa teoria, isso é do ser humano. Mas a partir do momento que você questiona a si mesmo o que eu poderia, naquilo que me compete, ter feito para que isso desse certo e se eu fiz, não sou culpado. Mas muitas vezes, se as pessoas se questionarem, elas vão notar que elas sequer fizeram a parte delas e estão tentando encontrar o culpado ou o outro responsável que não é a si mesmo. Perfeito. E aí a gente cria, Ivan, uma relação com as pessoas, uma relação de bolha e que tem a ver com a autenticidade, que é eu acabo, eu estou falando genericamente, a gente lê livros que reforçam as nossas crenças, ou seja, quando tu olha e diz assim, esse livro é maravilhoso, tu está dizendo que esse livro pensa como tu. A gente assiste filmes que a gente gosta porque tem a ver com o que a gente acredita que vê no mundo. A gente vai a palestrantes que falam o que a gente gosta de falar. Então, com isso, tu vai te ensimesmando com as mesmas coisas e tu vai reforçando essa bolha. O Cortella tem uma passagem muito interessante, o filósofo, e ele diz o seguinte, que às vezes ele termina a palestra e a pessoa diz o seguinte, eu amei a tua palestra, tu é genial, porque tu pensa exatamente como eu. Tu entende? Então, esse viés de confirmação faz com que a gente busque em toda a nossa volta amigos que pensem como a gente. E é por isso que eu acho que a gente tem um atrito tão grande hoje na sociedade de se fechar. E eu tenho defendido a ideia que as soluções para a tua vida, para a minha vida, não estão nesse segmento, mas a gente olhar o segmento diferente. a gente buscar diversidade, a gente olhar negócios completamente opostos da gente, porque aí a gente fura essa bolha e a gente consegue ter um olhar diverso para as coisas. É muito curioso o que você está falando. Eu já falei muito sobre esse assunto, Arthur. Que coisa boa, cara. É, viés de confirmação. Eu fiz um curso do doutor Neil deGrasse Tyson, um masterclass. Ele fala muito sobre viés de confirmação. E uma das soluções de fato que ele aponta é você sempre se propor a ouvir pontos de vista extremamente divergentes dos seus. Mesmo que te incomode, que doa, que tu odeia assim, cara, eu não concordo, mas é legal. Mas o que ele explica é o seguinte, que é muito interessante, que o ser humano não está preparado. O ser humano, ele não se baseia em dados para chancelar a própria opinião. É muito mais fácil. Ficar no território das crenças. No território das crenças. É muito mais fácil hoje, você respeitar a opinião de alguém que você confia muito, a simples opinião, ele dá um exemplo que é o seguinte, se você chegar na Volvo para comprar um carro, eu vou comprar um Volvo, porque eu fiquei sabendo aqui que os números da Volvo indicam que esse carro é o carro mais seguro do mundo. É muito bem. Um branding todo baseado em segurança. É um branding baseado em segurança. E se no momento que você for chegar, entrar uma pessoa na loja, fizer um escândalo porque o carro dela deu problema, porque não foi seguro coisíssima nenhuma, porque o airbag estudou na hora errada, ou que o pneu estourou e colocou a família e que sofreu um acidente, você certamente vai acreditar nessa pessoa e todos os dados, estudos, números, ou seja, todas as evidências que apontam que aquela marca ou que aquele segmento era seguro caem por terra por conta de uma opinião. O ser humano, então ele explica que um dos critérios hoje para a gente tentar, uma das possibilidades para você tentar escapar desse viés de confirmação, é sempre analisar as evidências, ou seja, e a ciência é a pedra fundamental nisso. O que a ciência traz de novo? A ciência é a fronteira do conhecimento, é a última fronteira do conhecimento. Então o que a ciência explica hoje? E ele explica, me veio na cabeça, por que os terraplanistas são ignorantes? Porque eles ignoram a ciência. Perfeito, perfeito. Porque só ouvem opiniões que não são baseadas muitas vezes em evidências e às vezes quando você vai para um debate você vai perceber a quantidade de pessoas que falam assim, por que você pensa isso? Ah, porque o fulano pensa isso. O fulano me falou, por que o fulano estudou? Quais são os dados que o fulano te apresentou? Não, é que ele falou, ele é um cara forte, ele é um cara com credibilidade. E geralmente é assim, é alguém desconhecido que tem um PHD em alguma coisa que tu nunca ouviu falar. Como se isso fosse a evidência necessária para dar sustentação para aquela ideia. Ou está na internet, como se tudo que estivesse na internet é verdadeiro. Mas aí a gente entra muito nesse campo que é o campo das percepções e que está muito relacionado à minha interpretação do mundo. Agora, quando eu enxergo o mundo só do meu jeito, é óbvio que eu vou ter muitos desenganos nesse olhar, porque eu estou ensimismado comigo mesmo. Então acho que essa ideia que tu fala de ser provocado pelo que incomoda, eu sigo nas redes sociais muitas pessoas que eu considero inteligentes, mas com opiniões diametralmente opostas à minha e que eu gosto de escutar e aquilo me dá um calor na hora, me dá uma vontade de escrever. Não escrevo, mas acho que funciona para mim como uma espécie de moderador, um olhar externo que confronta minhas crenças, que confronta minhas ideias e que eu acho que me faz crescer. Mas muito? E vem daí, Ivan, o nosso papo inicial aqui da flexibilidade. de estar aberto para entender o olhar dos outros e aprender com o olhar dos outros sobre si mesmo, mas para isso tem que ter empatia, tem que ter flexibilidade. Entre rigidez e flexibilidade, eu gosto muito dos orientais e os orientais dizem que o seguinte, um ditado que é a gente precisa ser como o bambu verde que dobra, verga a espinha, mas não quebra. Porque essa, metaforicamente, essa rigidez de crenças é assim, porque eu acredito que é assim, isso te derruba, porque quebra. Então, acho que essa sabedoria, eu gosto muito da ideia que a força está na leveza e não o contrário. Legal, muito bom. Arthur, eu queria te fazer uma pergunta agora que eu acho que muitas pessoas... Me perdoa que eu falo demais. Imagina, está maravilhoso. muitas pessoas devem se questionar hoje, a partir desse papo que nós estamos tendo, aqui no Desobediência Produtiva, como é que eu... Será que eu sou quem, de fato, eu gostaria de ser para as pessoas? Porque eu sempre falo que na comunicação existe pelo menos três pensamentos. Aquilo que você comunica, aquilo que você gostaria de comunicar e que você não está comunicando, mas o que você também deveria comunicar. Existe uma distância muito grande. As pessoas deveriam comunicar algumas coisas, elas acham que elas comunicam isso, mas elas não comunicam nada, é completamente diferente. Então, hoje, como é que quem está nos ouvindo aqui no Desobediência Produtiva e quer melhorar o seu relacionamento, se adequar, ser empático e, enfim, quebrar alguns comportamentos viciados e se abrir um pouco mais para o meio onde estão, qual que é o primeiro passo? É sair perguntando para as pessoas, como é que funciona isso? Por exemplo, eu quero melhorar, eu quero melhorar em todos os segmentos da minha vida. Qual que é o primeiro passo para melhorar essa marca pessoal de acordo com a avaliação dos outros? E qual é o ponto de eu não perder minha autenticidade também? Perfeito. Vou começar pelo final. Eu acho que eu não perdi a minha autenticidade porque eu acho que é um medo comum, é um medo que eu tenho, certamente tem, que as pessoas têm, que é de se tornar um marionete na mão dos outros. Manipulado. Manipulável. Aquela pessoa que ouve todo mundo e ela não sabe o caminho e ela fica andando, zigue-zagueando na vida fruto da opinião dos outros. Então, isso é o extremo oposto. É isso que a gente não quer. mas eu acho que a gente precisa atentar para aquilo que é razoável para o nosso projeto de vida, mas observar o atrito. Eu uso essa expressão muito, porque eu acho que uma marca forte ela obtém fluidez. Ser desejado, ser respeitado e obter essa fluidez porque essa fluidez é realização, entende? É ter o mundo te ajudando. O mundo já é difícil, não é Ivan? Então, tu imagina o seguinte, ter gente te ajudando que te ama, que te adora, já é maravilhoso. Agora, tu imagina, e já é difícil, agora tu imagina o mundo jogando contra ti. Então, acho que o primeiro ponto é esse, é buscar a diminuição desse atrito. Eu tenho um curso e ensino várias técnicas, mas a gente podia dizer algumas delas que são interessantes e eu ensino isso, que é fazer uma timeline da sua vida do ponto de vista da entrada no mercado profissional e do ponto de vista atual. E eu ensino a fazer o seguinte, lista cinco fracassos, cinco sucessos da tua vida, na parte de cima desse timeline, e cinco sucessos. Vai lá, coloca o nome, 2007, aconteceu isso, sucesso, puta projeto que tu realizou que foi assim, até que marcou a tua vida, uma grande promoção, um projeto, um sócio, um empreendimento. Depois, lista cinco fracassos. É muito interessante. Gasta uma tarde fazendo isso sozinho, porque se a gente fizer isso corretamente, a gente começa a entender padrões de sucesso e padrões de fracasso. Meio teoria do esquema, da psicologia. Ou seja, a gente tenta repetir sucessos e que muitas vezes a gente se equivoca porque esse sucesso aconteceu dez anos atrás, onde o mundo era completamente diferente e às vezes o sujeito está numa empresa e está repetindo a mesma coisa. Isso é uma coisa. E olhar os seus fracassos, fazer a autópsia desses fracassos e tentar entender padrões de fracasso. Se a gente fizer bem feito isso, a gente consegue entender alguns adjetivos que é o brand equity da marca Ivan Moré. Se tu fizer com seriedade isso. Eu ensino também as pessoas a fazerem várias avaliações assim, palavras negativas que já te usaram, usaram sobre ti, brincando. Porque os amigos dizem. os amigos do peito, sabe, o que está fumando um charuto, bebendo, os amigos te dizem verdades brincando. Então registra lá, tenta lembrar. Brincando, várias pessoas já me disseram que eu sou meio assim. Também gosto de olhar as brigas. Nos teus piores atritos, do que te chamaram? Então, aí não chegamos ainda em pesquisa, mas eu acho que é um primeiro passo de autoconhecimento, de entender teus padrões e de entender que adjetivos estão colados na tua marca, na tua trajetória. Interessante pra caramba. Esse é um primeiro passo. Esse eu acho que é um primeiro passo. Eu diria assim, autoconhecimento, tenho sido um pregador do autoconhecimento, cara, te ouvir mais, Ivan. A gente vive hoje um mundo, cara, onde todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir ninguém. Eu brinco com a ideia que a gente usa emojis hoje. As pessoas mandam áudio porque não tem tempo. Quem escuta, escuta no 1.5 ou no 2 pra se livrar rápido dessa mala e a gente manda aquelas mãozinhas. As mãozinhas eu adoro de emojis porque elas servem pra tudo. É tipo, te fode com esse teu papo aí, segue adiante e eu não falo nada. Então, eu quero dizer o seguinte, a gente precisa prestar atenção nisso, se autoconhecer, olhar os sinais, entender os impactos. Me desculpa que eu acho que eu perdi a tua primeira afirmação, mas era esse movimento. É que assim, era esse movimento de autoconhecimento. A pergunta foi justamente no sentido de como que as pessoas hoje podem perceber onde elas devem provavelmente estar falhando na vida pessoal, na vida profissional deles em relação ao comportamento e como não perder a autenticidade. Ouvir as pessoas mas não perder a própria autenticidade pra não ficar aquela, como você mesmo disse no começo na sua resposta, ficar zigue-zagueando. Tem muita gente hoje que é marionete, que é refém, que é extremamente manipulável porque está tão preocupado em agradar que se despersonaliza. E que se despersonaliza. E ao mesmo tempo, às vezes, não tem o meio termo que fala assim, eu sempre fui tão duro e eu estou assustado com a métrica dos outros, com esse retorno, de repente, com essa pesquisa que eu fiz, esse feedback, ninguém gosta de mim. Então vou deixar de ser quem eu sou e vou ser quem as pessoas querem que eu seja pra eu ser aceito. Eu acho que aqui você tem que buscar, tem que te ouvir. Eu acho que é esse ponto que a gente estava, te ouvir mais e entender a tua voz interior. Porque tu sabe a medida das coisas. Eu acho que se tu for empático, se a tua vida estiver ascendente, se tu tem uma legião de amigos, se as coisas estão andando certo, certamente tem alguma coisa boa nas tuas relações. Mas eu me preocupo muito com quem tem a vida cheia de atritos, a vida não acende, está sempre andando pra trás e não consegue enxergar isso. Então eu acho que tem uma medida, que cada caso é um caso, mas uma medida de equilíbrio entre ser fiel aos teus princípios, teus valores morais, não te despersonalizar, mas ao mesmo tempo, Ivan, a gente precisa entender que o Arthur Bender dos anos 90 não é o Arthur Bender de 2023, você entende? Ou seja, eu preciso ser o mesmo, mas eu não posso passar a vida inteira sendo o mesmo. Isso é uma frase do Gabriel, o pensador, que eu adoro. É, muito legal. Tu entende? Eu preciso evoluir, cara, e é muito chato quando eu fico preso nas minhas coisas. Então eu acho que não abrir mão daquilo que é valor, daquilo que é princípio moral, que te trouxe até aqui e que tu fez sucesso até aqui, mas entender que o mundo muda, que os impactos mudam e tentar buscar o equilíbrio entre ser fiel a ti mesmo, mas não gerar atrito. Eu acho que esse seria o ponto aí para começar. E está sempre aberto à escuta ativa, né Arthur? Eu acho que sim, cara. Como você mesmo disse, nós temos uma tendência muito grande a queremos falar, falar, falar e a sabedoria está muito na escuta, né? Está muito na escuta. Você ter empatia, o poder da empatia hoje de ouvir as pessoas e ter paciência para ouvir mesmo. E ouvir com atenção plena, né? Eu brinco com a ideia porque hoje a gente ouve, mas a gente ouve nas nossas interações assim, cara, balança a cabeça e tu está digitando no WhatsApp, né? Tu está falando outra coisa e tal. Então, atenção plena, eu acho que realmente. E eu brinco com a ideia que a gente hoje tem muitos cursos de oratória e nenhum de escutatória, né? Exatamente. Ou seja, porque a gente não quer escutar, né? A maioria das pessoas não quer escutar. Então, tu faz tudo com fone de ouvido, né? Tu está sempre falando. E acho que a gente está faltando. O meu segundo livro que se chama Paixão e o Significado da Marca, eu bato muito nesse olhar de tentar te escutar, de tentar ficar em silêncio. Porque eu acredito, Ivan, acredito mesmo que muitas das respostas que tu precisa para corrigir teus problemas da vida, elas já estão contigo. Só que tu não te abre para realmente te escutar, entende? A gente acorda na ação, né? Então, hoje a gente busca muito performance, mas a gente não para para planejar. E planejar exige se pensar. Então, tem que ter um pouco de silêncio, ter um pouco de meditação, de boa meditação, de atenção plena contigo mesmo para ouvir que está aí, cara. Às vezes, intuitivamente, Ivan, não sei se acontece contigo, acontece comigo, muita gente é... Aquele primeiro ímpeto vem, né? Aí tu vai, tu continua erradamente, daqui a um ano tu descobre, eu tinha intuição, cara. Eu sabia que ia dar errado. Mas eu não usei. Mas eu não usei, eu não ouvi, né, cara? Eu abafei e fui embora. Então, acho que é por aí. A civilização do espetáculo atrapalha muito hoje as pessoas. Quando eu falo civilização do espetáculo, eu falo a civilização. Muito boa essa expressão, gostei. É, isso é o título de um livro que transformou a minha vida. Não sei se você já viu. Mário Vargas Lhosa, Prêmio Nobel de Literatura. Não li. É a civilização do espetáculo. Ele fala muito sobre hoje, a cultura que ele chama de contracultura, que é essa cultura que serve única e exclusivamente para a distração das pessoas que vivem massacradas por uma rotina extremamente dura e complexa em que você não quer se debruçar sobre um grande pensador, sobre um livro, sobre um pensamento um pouco mais aprofundado, porque isso demanda tempo e paciência. E dói, né? E dói e exige. Então, as pessoas querem consumir as frivolidades que eles chamam do dia a dia. Por quê? Porque elas querem se entreter e dão a falsa sensação de que são cultas. É, sim. E hoje a gente vive uma sociedade do exibicionismo promovido pelas redes sociais em que todo mundo faz o recorte daquilo que dá certo. Então, assim, a gente vive o teatro da vida de sucesso, da vida de felicidade, que todo mundo monta nas próprias mídias digitais. E, de certa forma, apesar de todos nós, eu, você e todo mundo saber que principalmente o Instagram é uma vitrine que não revela só que está longe de ser a vida real, nós temos uma tendência a comparar o bastidor da nossa vida com o palco dos outros e nos colocarmos para baixo. Perfeito. E eu acho que isso cria muita dor e cria uma espécie de paisagem que a gente sabe que não é verdade, mas que passa a ter como um balizador do que é sucesso. Então, a gente vê hoje uma das coisas que a gente defende em branding é que, obviamente, no branding a gente faz uma sinapse, obviamente, todo mundo faz isso, que é uma sinapse. Se o sujeito é rico ou ostenta alguma coisa, ele deve ser bom porque ganhou dinheiro com aquilo, então, talvez, seja um bom profissional. Mas é uma sinapse muito rasa do nosso cérebro. Claro. Ah, ganhou dinheiro deve ser bom profissional, mas as pessoas passam do ponto nisso. Então, o cara aluga helicóptero para sugerir, ele não diz que o helicóptero é dele, mas ele aparece descendo do helicóptero, ele aparece entrando num jato que insinua que o jato é dele. Então, isso, cara, cria um drama muito especial nas pessoas, que é a distância entre identidade e imagem. E isso vira uma escravidão, cara. Vira uma coisa difícil de administrar. E quanto mais distante é a tua imagem da tua verdadeira identidade, mais risco de abalo de reputação. Então, a gente se acostuma com essa vitrine e todo mundo tem que parecer bem sucedido, né? Mas a gente tem que pensar que esse sinal de autoridade por conta do dinheiro não é a única garantia de que tu é muito bom, concorda? Óbvio que não. O dinheiro é a métrica de sociedade. Ela é a principal médica da sociedade, ela é a principal médica da sociedade, não é a sociedade, mas existem muitas pessoas que não valorizam o dinheiro e que tem um sucesso porque sucesso é relativo. É isso aí. E depende do que tu quer para a tua vida de realização. Óbvio, óbvio. E acho que em algum momento, Ivan, isso eu falo no livro, quando a gente entra nessa escalada da ostentação e que muita gente está refém nessa escalada, sempre vai ter um outro cara mais fodão que tu, concorda? Claro. Aí tu comprou o carro de 2 milhões e vai ter um cara com um carro de 6 milhões. E aí o cara de 6 milhões tem um jato de 25 milhões, cara. Então se tu entrar nessa escalada, cara, sempre vai ter um pica galáctica e que vai te gerar frustração. Então acho que em algum lugar, em algum momento da tua vida, a gente começa a se pensar no porquê. Acho que entra uma parte filosófica aqui de personal branding, que é por que eu faço o que eu faço, né, cara? E o que é a minha realização? Que obra eu vou deixar? Que legado eu vou deixar? E esse é um dos pilares de autenticidade pra mim. É quando eu junto imagem, atitude coerente e obra. E essa é a parte interessante. É isso que eu defendo em autenticidade. Pensa em marcas com grandes obras, grandes obras como Niemeyer, por exemplo. Quando eu falo Niemeyer, dispara no teu cérebro Brasília. dispara a arquitetura, uma escola de... Tu pode até não gostar da arquitetura. Eu não gosto, mas eu reverencio o gênio que fez uma escola no mundo. Se eu te falar em Pitangui, cirurgia plástica, o teu cérebro dispara essa sinapse. Pensa em Pitangui como futebol. Tu veio da área. Não cola, né? Não. Pitangui é cirurgia plástica. Ele era o rei da cirurgia plástica. Então, se a gente pensar em Sebastião... Sebastião Salgada. Perfeito. Cito no livro, cara. Adoro. O fotógrafo das causas sociais. Se a gente pensar Irmãos Campana no design brasileiro, então, a autenticidade para mim é quando o criador e criação se cruzam e a gente não consegue saber qual é um e o outro. Ou seja, eu vou a Brasília ou eu enxergo Brasília e eu lembro de Niemeyer. Eu penso no nome Niemeyer, a marca Niemeyer e eu me lembro de Brasília. Eu penso num fenômeno do futebol e me vem à cabeça o Ronaldo. É isso aí, cara. É esse tipo de associação que para mim é a grande obra da tua vida. Sebastião Salgada a gente estava falando é um cara que devotou a vida para as causas sociais, que tem um traço muito original e genuíno dele que é o preto e branco na imagem e que se tu olhar as atitudes da vida do cara é um cara preocupado com sustentabilidade não no discurso, é um cara que tem prática disso, que fez grandes reflorestamentos, que tem uma vida com atitudes. Então aí a gente tem uma marca autêntica, aí a gente tem uma grande obra. Pensa no Pelé, cara, no mundo dos esportes, virar um verbete agora, né? Virar um verbete. Virar um verbete. Cara, isso é a coisa... Mas pensa no Pelé e vamos ao seguinte, pensa no Pelé como uma fábrica que parou de fabricar o produto nos anos 70, fechou a fábrica, vendeu a fábrica e continuou gerando valor, monetizando essa marca 50 anos depois. Sim. E que morreu e perpetuou mais valor ainda. Sim. Porque depois virar verbete, ele é muito mais valioso do que era no ano passado. É. Então, pra mim, a autenticidade, que é essa grande busca, é quando o criador e criatura se misturam. Quando eu vou partir dessa, mas eu deixo um legado, eu me enxergo na obra. Cortella diz isso, e eu gosto dessa ideia, que a gente, quanto mais a gente se olha no espelho, menos a gente se enxerga. Porque a gente olha uma imagem invertida e fria, aí a gente não gosta do cabelo, a gente acha que está velho, gordo, alguma coisa assim, e a gente só realmente se enxerga quando a gente olha a vida em retrospectiva e entende a obra. Entende o significado. Entende o que eu vim fazer nesse mundo, cara. E é uma falta... Eu acho que... Isso é filosófico. Isso é filosófico. Isso é um tipo de conscientização que quase nenhum ser humano tem. Se você for perguntar para algumas pessoas qual que é o rastro que elas vão deixar, o legado que elas vão deixar nessa vida, muitas pessoas sequer sabem. Porque não pararam para questionar. Nunca pararam. Vivem num automático. Ô Arthur, eu tenho uma pergunta para te fazer. Uma pergunta meio, assim, provocadora. Eu gosto disso. Uma vez eu sentou um cara aqui para me dar uma entrevista que... Enfim, você deve conhecer que está lá no grupo com o Joel também. É o Felipe Tito. É, você que é. O Tito sentou foi uma entrevista muito legal e o Tito é um perfil de um posicionamento bem autêntico. Ele não agrada muito as pessoas. E ele... Eu aprendi muitas coisas com o Tito de um ponto de vista positivo. Todo mundo ensina coisas positivas e negativas. E uma vez, quando ele sentou aqui, ele falou assim, que you need to fake it until you make it. E ele usou isso na prática e que deu certo. Ou seja, você precisa fingir que você é até que um dia você seja. Isso vai contra a autenticidade? Isso pode ser aplicado? Numa certa medida, sim. Com um certo nível de consciência. O que eu quero dizer é... Tem uma frase popular que é o hábito faz o monge. Com essa frase da expressão popular. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se eu estiver nessa sala sozinha e ficar com a mão no queixo dessa forma, e esse é um exemplo clássico de uma pose de quem está pensando, eu nesse momento posso fingir que estou pensando, mas se eu ficar nessa pose, ela me ajuda a entender que essa é uma pose de pensar. E eu sou capaz de começar a pensar, a refletir, porque eu parei nessa pose. Então eu acho que algumas coisas nos ajudam para que a gente realmente consiga essa coisa. Eu acho que criar o hábito na forma de... Olhando o ponto de vista do marketing e do branding, o branding te puxar para alguma consciência que ainda não é para te conseguir ser daqui um pouquinho. Para você encontrar por meio... Mas como é que você encontra esse caminho? O posicionamento, esse caminho é o posicionamento, é enxergar... Desculpa eu estar usando o teu nome, mas enxergar o Ivan Moré de cinco anos à frente. E quando tu te posiciona e te imagina como tu gostaria de ser reconhecido daqui a cinco anos, tu ainda não é isso, porque é daqui a cinco anos. Mas tu começa, o posicionamento quando tu inicia é uma intenção. E essa intenção é um guia. Legal. Tu entende? Então tu vai guiando teus movimentos para ser reconhecido daquela forma lá daqui a cinco anos. então tu ainda não é, mas o branding vai te puxando, porque vai te dando uma espécie de filtro técnico para tomar a decisão. E o processo de modelação nessa trajetória, ele é interessante? Puta, me inspiro em alguém, vou modelar alguém, isso ajuda? Isso ajuda, eu acho, para ter referências, para fazer benchmarking. Sempre que a gente está fazendo um trabalho, eu peço pelo menos assim, Ivan, me dá três caras que são referências naquilo que tu faz, para que até que tu possa encontrar o teu espaço, de novo, esse olhar para o outro. O posicionamento exige um olhar para dentro de ti, o conceito é representar alguma coisa para alguém. Então eu preciso que tu entenda, que tu compreenda o que tu representa, para quem, que é o teu target lá, mas ao mesmo tempo olhe para isso e entenda quem oferece coisas semelhantes no mercado e onde eu posso ter o meu encaixe perfeito, o meu oceano azul, onde eu vou me posicionar dominando um espaço vazio que seja autêntico, que seja legítimo, que tenha a ver com o que eu quero oferecer. E quando você não tem, por exemplo, esse desenho? Eu vou te dar um exemplo do ponto de vista pessoal. em 2019, quando eu decidi deixar o mundo da televisão, por estar um pouco cansado de viver algo que já não, uma cultura que estava se transformando em algo tóxico para mim. E às vezes terminou um ciclo, esgotou. Terminou um ciclo, eu falei assim, isso aqui, a cultura está tóxica, eu quero sair, eu quero, só que eu não sabia o que eu queria, eu só sabia o que eu não queria no momento. Então eu fui tatiando, tatiando, e muitos erros, muitas experimentações, é lançamento, é isso aqui, é aquilo ali, uma sociedade aqui que não deu certo, uma unidade de negócio que não funcionou. Isso foi me dando entendimento do que eu não queria. Mas eu não tinha referência e ainda, muitas vezes, eu não tenho referência de quem faz o que eu faço. Porque às vezes é até difícil, quando eu olho para dentro de mim mesmo, falar o que eu faço. Porque às vezes o fato de você ter certas características que te posicionam num lugar, num segmento, e você pode fazer o cross com as características, nem melhores, nem piores, só características, diferentes dos outros. Às vezes, te coloca uma névoa no meio da... E você fala, espera aí, e aí, na minha jornada, a minha intenção foi, eu vou tocar a minha vida de acordo com as experimentações que eu vou fazendo, porque eu acho que eu vou encontrar alguma coisa que eu não sei o que é. Que eu vou me encaixar. Então, fazendo de forma meio metafórica, tem três, dez picadas que levam do mato até a praia. Falei assim, cara, eu vou pegar meu facão, eu vou descobrir a minha mesma, porque eu não vou pegar referência de ninguém, porque eu não consigo pegar referência. Faz parte do processo. Faz parte do processo e eu te diria assim, tu está extremamente certo em fazer descartes, porque um posicionamento é uma escolha e muitas renúncias. é o grande problema dos posicionamentos, cara, que a gente, olha, eu quero por aqui, mas aí passa uma oportunidade, eu acho que isso aqui também é legal, isso aqui também é legal e daqui a pouco a gente perdeu o caminho. Então, para quem, muitas vezes, para quem está nos ouvindo, que possa estar num momento de reflexão, por onde eu vou, eu ensino o seguinte, primeiro descarta tudo que não te serve. Eu quero dizer o seguinte, lugares que eu não trabalharia por nenhum dinheiro no mundo porque ferem os meus princípios. Bom, tu já tirou, tu já descartou. Segmentos que eu não atuaria porque não tem a ver com a minha vida, com o meu jeito de ser, com o jeito de fazer daquele segmento, tu já descartou. Lugares que eu não ocuparia, pessoas com que eu não gostaria de trabalhar. Então, esse processo de descartes é muito legal fazer e tu vai descartando, 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 vai sobrar. três ou quatro coisas aí de novo, autoconhecimentos, eu consigo entender com o que eu tenho de bagagem de ativos e passivos, o meu track record, a minha bagagem toda dessas três ou quatro picadas aqui, essa talvez seja a que me sirva melhor, que tem um encaixe melhor para mim. E precisa ser testado também, né Arthur? Porque às vezes as pessoas se enganam, eu pensei que era alguma coisa e é outra, na prática não funciona. Eu acho que sim, eu acho que não existe certeza nem no marketing, nem no branding, acho que também passa por um processo, o Ivan de 2019 é muito diferente do Ivan de 2023, concorda? Claro, claro. Tem aprendizado, tem sabedoria, a própria experiência vai te tornando que talvez aquilo que tu imaginou em 2019 já não seja o de 2023, porque tu tem outras ânsias, outros desejos. Claro. Mas eu acho que esse aprendizado de fazendo descartes, de entender o que eu me encaixo, que exige autoconhecimento, vai te iluminando o caminho para te ler. Não vai ter certeza nunca, mas eu acho que é um processo para conseguir chegar lá. Eu acho muito legal porque pegando o caro nessa resposta, eu acho que muitas pessoas que nos acompanham aqui nos Obediência Produtiva, muitas pessoas na sociedade têm muita dúvida relacionadas a diferenciar o que eu gosto do que eu devo fazer. Pode ser que muita gente ouvindo a gente agora, poxa, então eu tenho que ir atrás única e exclusivamente das minhas paixões. Só o que me dá prazer é o segmento que de fato eu vou performar. Mas às vezes nós temos que entender que você precisa fazer o que você não gosta para ter a liberdade de fazer o que você gosta. Quando diferenciar isso, Arthur? Eu acho que tenho assim um certo engano. Eu sou um defensor apaixonado da paixão, desculpa a redundância aqui, mas muita gente confunde a ideia e diz, bom, trabalhe com o que você é apaixonado e você nunca vai estar trabalhando. Uma coisa que é de autoajuda barata. Eu digo o seguinte, fazer a tua grande paixão não exclui atender cliente chato, tirar nota fiscal, burocracia, fazer pit de vendas, fazer um monte de coisa chata para te poder viver a tua paixão. Mas o que eu acredito que é, quando tu encontra significado, quando tu está apaixonado pelo que tu faz e encontra significado, ele não elimina os dissabores, mas ele permite que tu vença melhor as dificuldades dos dissabores. Entende a diferença? Claro, porque tu entende assim, é um propósito genuíno. Trabalhando hoje numa merda que não tem nada a ver comigo. Mas eu entendo por quê? Mas eu entendo por quê. E aí as coisas parecem que ganham uma luz diferente. Claro. Porque tu diz, cara, eu continuo, eu sou apaixonado pelo que eu faço, cara, entende? Mas eu entendo as dificuldades que eu preciso vencer, eu compreendo melhor fazer isso. Ou seja, o lateral que gosta de descer, fazer o cruzamento para o atacante marcar a gol de cabeça, quando ele entende que o técnico pede volta para marcar, mas eu não gosto de marcar, você precisa marcar também porque se você não voltar para marcar, não ganha, não adianta você fazer assim, toma seis. É uma puta analogia, mas é exatamente isso. E as pessoas têm uma dificuldade enorme de desculpa. Muita gente falha por causa disso hoje, Arthur, você nota? Eu acho que a gente tem uma cultura hoje, cara, do sucesso rápido, fruto das redes sociais. Então, eu dei uma palestra agora, acho que semana passada, no interior do Rio Grande do Sul, e uma pessoa me faz essa pergunta, como eu explico para um empreendedor que ele tem que esperar um tempo para dar certo? Eu digo, porra, cara, não existe um carvalho em uma semana. Por mais que tu coloque produtos que não vai ter um carvalho, um carvalho leva 50, 60 anos para ser um carvalho forte. Então, tu quer coisa rápida, planta feijãozinho. Sabe feijãozinho no algodão, aquele da escola? Em três ou quatro dias vai sair um broto, está feito feijão, mas o feijão não vai resistir. Então, eu acho que o branding precisa de repetição, o branding precisa de tempo, o branding precisa de coerência e consistência nessa construção. e eu levo isso para as nossas vidas. Hoje, o branding corporativo está péssimo. Cara, não existe nada marcante, cara, porque uma angústia tão grande, uma ansiedade tão grande que clientes fazem uma campanha, fazem um movimento de um mês num certo sentido, não deu resultado. Vamos para o outro lado. E aí, a gente cria marcas esquizofrênicas. Hora vai para um lado, hora vai para cá, hora é mauzinha, hora é boazinha, hora é institucional e não consegue construir nada. então é preciso respeitar esse tempo e acho que com as nossas marcas pessoais, Ivan, essa construção é meio como juros compostos. É uma coisa séria que eu estou dizendo. se a gente der os sinais certos, se a gente for reconhecido pelos sinais corretos, a gente vai fazendo uma espécie de plantação de aportes, pensando no mercado financeiro, pequenos aportes que levam tempo. E daqui a pouco ele tem uma curva, exatamente como curas de juros compostos, que é eu conheço o Ivan e associo esses atributos. Eu conheço o Ivan e vou associando esses atributos. Eles vão ficando valiosos e daqui a pouco o mundo está te empurrando, o mundo está te vendendo, os clientes estão dizendo cara, tu precisa conhecer esse cara, tu não faz mais prospecção, tu está comprado. Então eu acredito que essa construção pessoal, em algum momento tu pode viver dela. Quer dizer, o mundo vai te devolver tudo isso, todos os teus aportes, se tu for coerente, se tu tiver paciência de fazer uma construção sólida. E eu acho que hoje a doença do branding é quero fazer sucesso em 3 meses, quero fazer um lançamento e ganhar 10 milhões, mas o que tu fez para isso? Cara, nada. Ah, mas o fulano ganhou. Cara, a gente olha meia dúzia de cases que a gente conhece, amigos nossos, que conseguiram fazer isso pela sua genialidade e que sustentaram depois. Mas é curioso porque conseguiram fazer isso também e quando você pega aqueles cases de verdadeiro sucesso, se você for pegar o histórico, existem anos e anos e anos e anos de fracasso. É que as pessoas só se recordam do momento que o negócio virou. Perfeito. Paulo Cuenca, fiz podcast há pouco tempo lá nos sócios com ele e a gente estava falando isso. Cara, o cara tem 15, 20 anos de trajetória na internet lá em 2010, 2011. Lá, ralando. O cara ralou, o cara passou anos fazendo isso, o cara surfou em várias ondas, mas tem bagagem, tem esforço para isso e tem coerência. E o Paulo Cuenca é um cara que eu adoro, que acredito que é uma marca autêntica. Sim, o Paulo Cuenca é demais. Ele é diferente, mas a diferença dele faz sentido. Faz sentido. Aliás, eu convidei o Paulo Cuenca, encontrei com ele no voo, falei, Paulo, vamos lá, vamos, me liga, preciso ligar para o Paulo Cuenca para ele vir aqui. Você está dando um aviso, um recado público. Público, é. Agora, vamos falar, eu havia aberto aqui o seu livro numa página e ele facilita muito a leitura. São tópicos, depois eu vou pedir para o Matheus mostrar e fazer um insert aqui. São tópicos bem pequenininhos. Uma página tem às vezes dois ou três tópicos que dá para você ir lendo aos poucos. Vai lendo aos pouquinhos. Na página 250, Arthur, eu vi um negócio super interessante que é aqui, diz o seguinte, o que você não pode esquecer sobre atitudes e comportamentos. Eu li o primeiro que é assim, uma boa imagem visual, por mais profissional que seja, por mais estruturada e coerente, não resiste a um showzinho de comportamento colérico. Ou seja, se você deslizar publicamente, basta um barraco público para arranhar, abalar ou até mesmo destruir anos de boa imagem na mente das pessoas. Isso diz muito sobre forma e conteúdo. Isso aí. E eu sou exemplo disso. Muitas vezes, e tento aprender o tempo inteiro com isso, posso até estar certo no conteúdo, mas a forma às vezes atrapalha. porque às vezes tem um poder a mais de comunicação e quer ser um pouco mais enfático e aí perde o tom. Eu queria que você me falasse sobre isso e o nível de importância desse comportamento para pessoas que colocam tudo a perder. A gente vê muitos casos assim. Casos, muitas vezes, a gente olha pela internet, pessoa interessante, do ponto de vista da imagem, bacana, e às vezes você escuta alguma coisa em 30 segundos, não era nada do que eu me imaginava e destruiu tudo. Ou às vezes você conhece a pessoa, troca uma ideia e desabalou completamente aquela imagem. E o contrário também existe. Eu pensei que o cara havia ouvido de alguém que era uma pessoa horrorosa, mas a gente tratou tão bem, foi tão atencioso. E você não enxerga mais isso. Passa a ser uma pessoa bela, que a gente adora. Às vezes a pessoa é tímida, quietão e tal, tu conversa com a pessoa, tem um puta conteúdo, um jeito de se relacionar maravilhoso. Então, atitudes tem um poder brutal sobre a imagem. Posso citar um caso que eu cito no livro? Eu gosto, nessa parte que eu falo de atitudes, eu cito o efeito Zidane. Para um cara que é de futebol. O efeito Zidane, inclusive, olha que curiosidade. É tão bem feito que está na... Eu vi a 250, na 250 tem o efeito Zidane. O efeito Zidane. Então, o Zidane, cara, eu não sou um especialista em futebol, tu conhece muito, mas o Zidane, a gente poderia dizer que é o Pelé da França, ou foi o Pelé da França. Então, foi um cara com uma tragédia... Ao lado do Platini, o Michel Platini. Maravilhoso, uma marca mundial, um excelente jogador de futebol e um excelente técnico. Então, o cara conseguiu vencer, cara, duas grandes barreiras. Tu imagina assim um funil para ser um grande jogador, que tu conhece, é um funil de milhões que chega num, mas o cara também entrou no outro funil, que é ser técnico, talvez um funil mais apertado ainda, e o cara foi para o Panteão dos Deuses. Mas o seguinte, cara, dá um Google em Zidane, dá um Google em Zidane, só tem a cabeçada no material. Só tem a porra da cabeçada, cara. Então, eu uso essa metáfora para quem está nos escritando ouvi, assim, imagina uma vida, cara, o sacrifício que esse cara fez, o quanto ele treinou, o quanto ele foi disciplinado, o quanto ele abriu mão de prazeres para poder ser um puta treta vencedor, e a vida resumida numa cabeçada. Impressionante. Tu entende a força disso? Posso citar outro caso? Zagallo. O Zagallo talvez seja o nosso Zidane, de certa forma, porque foi jogador e foi técnico. Foi campeão mundial, nas duas modalidades, e o Zagallo, muito bem intencionado, e eu adoro o Zagallo, e acho que é um cara competentíssimo, ele usou uma série de frases que se tu perguntar para uma plateia de 10 mil pessoas, qual foi a frase do Zagallo? 10 mil pessoas em uníssono dizem vocês vão ter que me engolir. Concorda? Olha pelo ponto de vista dele, o cara deu um desabafo, ele estava sendo massacrado, a gente acompanhou isso, ele fez um puta desabafo, só que ele fez um desabafo para uma câmera para 50 milhões de pessoas. Então se a gente digita Laza Galo, essa frase aparece tudo. Então, o importante das nossas atitudes aqui, um ato numa sociedade envidraçada, eu chamo de sociedade envidraçada, um Big Brother ao contrário, pode derrubar anos e anos de uma construção sólida, de grandes construções de reputação. Então acho que esse é o poder das atitudes. Só fechando o exame do Zidane, eu brinco com as pessoas o seguinte, o que pode ter acontecido com o Zidane? O Zidane pode ter entendido isso que a gente está conversando, ele pode ter feito terapia, a ideia era que o Zidane tinha um pavio curto, o cara ficou, no livro eu falo o nome do jogador, inclusive que estava falando no ouvido dele. O Materazzi. É? É. E que porra, o cara falou, tem até a frase que o cara falou sobre a irmã dele. Então, boa parte das pessoas seriam muito tentadas a perder a cabeça e dar uma porrada no cargo. Mas aí eu faço a seguinte pergunta, olha o que é as atitudes para marcar a imagem de marca. Ele fez terapia, ele se curou, foi lá, fez mais 10 anos, não sei quanto tempo terapia esse fato, mais de 10 anos, e ele virou outro cara. Agora, imagina o seguinte, tu está com a família na Europa e tu está passeando lá, cara, na França, e tu entra num restaurante, cena hipotética, e está lá o Zidane na mesa do lado. Certamente, qualquer um de nós mortais, a gente identificasse o cara, pô, vou lá fazer uma foto com o cara, concorda? Claro. O Zidane, tá. Então, as pessoas concordam comigo até aí. Porra, o cara maravilhoso, bom, a selfie com o Zidane. Agora eu pergunto, tu teria coragem de fazer uma piadinha no ouvido do Zidane? Obviamente não. Tu entende a marca da atitude? Porque a imensa maioria das pessoas, cara, fazer uma piada com o cara, o cara vai me dar uma porrada no meio do restaurante. Então, eu acho que acaba sendo uma marca para sempre numa sociedade envidraçada, onde tem um enorme de um holofote sobre todos nós e que consegue abalar completamente. Então, imagem, coerência das atitudes e uma obra. Porque, se a gente pensar em Steve Jobs, por exemplo, eu li vários livros dele e a biografia, tinha um gênio do cão, não é? Tinha. Pessoas que ele despediu no elevador e tinha gente que no prédio circular andava um quilômetro para não passar na frente da porta dele, executivos, porque tinha medo de passar e eu quero chamar e te despedir. Só que a obra foi tão grandiosa do ponto de vista entendendo isso, tão grandiosa que, de certa forma, eclipsou um pouco as atitudes ruins. Ou seja, isso é um em centenas de milhões de pessoas que conseguem ter uma obra tão grandiosa no mundo que esconde um pouco as atitudes nocivas. E põe nocivas nisso. Quando você me traz o Steve Jobs, eu já vou te fazer uma pergunta. a gente está encaminhando para o final e eu ficaria o dia inteiro conversando com Arthur Bender. Me perdoe, nem estou olhando o relógio aqui. Estamos tocando. O Bender, quando você fala sobre a obra e o autor, eu acho interessante até que ponto nós podemos separar a obra do autor quando, por exemplo, pensamos em alguém como Michael Jackson, que comprovadamente era um abusador de crianças. Hoje, olhando com a luz de hoje, da consciência que a gente tem. E foi um dos maiores gênios da música e da dança que o planeta Terra já viu. Tua pergunta é complexa, mas eu diria, nunca tinha pensado para esse olhar sobre ele, sobre essa figura, mas a luz da consciência que a gente tem hoje sobre a gravidade de algumas coisas, eu acho que é um demérito. tira um naco enorme da obra dele e eu acho que depõe contra ele. Talvez a obra seja ainda tão grandiosa que não destrua total, mas tira boa parte do mérito da obra. Por exemplo, se a gente fosse escrutinar hoje, com certeza boa parte das pessoas tiraria um pedaço do valor. Quando a gente pega um exemplo como aconteceu recentemente em que você vê aquele que é tido como herdeiro de Buda, o Dalai Lama, pedindo para a criança chupar a língua dele. Isso foi horrível. O que fazer? Como julgar? Quais métricas abstrair? E uma pessoa com perfil, a partir daquele momento que a imagem foi exibida, com perfil não, que ocupa a cadeira que o Dalai Lama ocupa, passa a ter a imagem completamente arranhada? Eu acho que tem um arranhão muito grande aí. Eu, assim, por curiosidade técnica, inclusive, fui olhar muitos comentários das pessoas, uma decepção muito grande, com uma atitude que tentou se justificar como cultural, outra cultura, mas não é. A luz do mundo foi uma coisa. Acho que a mídia foi muito conivente em aliviar esse escândalo. Pela gravidade, foi muito pouco comentado pelo tamanho da gravidade, pela figura que é, pela respeitabilidade da figura, mas eu acho que tem um abalo muito grande. Eu acho que tem alguns arranhões, arranhões morais que o público não perdoa. Eu me dedico muito a entender fracassos de marcas pessoais, porque a gente tem que aprender com os fracassos também, de gente célebre, e observando, pelo menos, os fracassos de 20, 30 anos para cá, a gente vê que o público tem uma certa benevolência, tem um certo cuidado em destruir reputação quando ele é fruto da incompetência, quando ele é fruto de um erro. Agora, quando é fruto de um desvio moral, as pessoas geralmente não perdoam. Interessante. Entende? As pessoas são muito mais pragmáticas e muito mais fortes em culpar quando tem um desvio moral. Eu acho que a gente entra no campo do moral. E eu gosto muito da ideia que tem a ver com construção de marca pessoal, Ivan, é que em algum momento da vida a gente vai cair. A gente pode deslizar e cair, a gente pode dizer uma merda, a gente pode num momento impensado, mas aqui vem a força das marcas pessoais, de construção de reputação, que é criar uma gordura moral, uma reserva moral para os tempos difíceis. Porque essa reputação, Ivan, te dá pelo menos o benefício da dúvida, num caso desses. Porque quando a gente tem boa reputação, as pessoas perguntam assim, será mesmo? Será que é verdade? Peraí, eu vou aprofundar melhor, eu vou procurar entender os motivos, as razões. Agora, quando não tem reserva moral, eu não posso citar nomes aqui porque a gente já condena de cara, a gente escutou o highlight na internet ou na TV, a gente diz assim, tá, tá aí, era isso que ia acontecer, eu sabia que ia acontecer, geralmente a gente toma, porque não tem reserva moral. Então, a gestão de crise, que é uma coisa que apavora muitas pessoas, a gente não deveria acontecer a gestão de crise, a gestão de crise deveria ser pensada muito antes da crise. Criar reserva moral, um colchão de proteção para os tempos difíceis que a gente está sujeito a caína. E os cancelamentos, na sua visão, eles têm prazo de validade? Porque o que a gente nota é que, pegando outro exemplo da sociedade, até Guilherme de Pádua voltou a fazer sucesso na TV. Incrível. Morreu recentemente, mas voltou a ter o lofote. Cancelamento tem prazo de validade? Eu acho que dependendo da gravidade, dependendo do tempo, acho que o tempo influencia muito por outros tantos escândalos aqui que aquele lá fica minorado. Eu uso... E algumas pessoas têm... Não é esse caso. Algumas pessoas têm reserva pra voltar. Se eu pudesse dar um exemplo, William Wack. William Wack foi despedido da Globo. Foi, de certa forma, cancelado e apedrejado pela mídia por uma frase racista num momento de infelicidade dele. Mas eu acredito que ele tinha alguma reserva moral pras pessoas talvez não perdoarem, mas minorarem um pouco isso e ele ser reconduzido. Agora, dependendo da gravidade, eu acho que a gente não volta. Legal. Dependendo da gravidade, tá? Arthur, poxa, se tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de ter respondido, porque acho que nosso papo foi tão completo. tava muito legal, a gente falaria horas e horas aí, cara. Eu acho que tem uma coisa importante que depois... Tu iniciou falando uma coisa, eu ia falar e depois eu me perdi, que era quanto aquilo das pessoas que estão procurando o seu caminho hoje pode ser interessante. E muitas vezes nesse posicionamento eu recebo muitas dúvidas das pessoas assim, ah, eu sou isso, mas eu gosto também disso. Eu sou jornalista, tenho uma trajetória de esportes, mas eu tenho uma paixão que brotou na minha idade agora e eu também gosto de fazer uma outra coisa. e essas pessoas muitas vezes se julgam sem caminho. Ah, eu sou muitas coisas. E eu ensino um posicionamento aqui, uma forma, eu ensino três formas de se posicionar. Uma é escavar, escavar que eu quero dizer segmentar, segmentar, segmentar até chegar o que tu é, um tópico só teu e te apropriar dele. Escalar, que é sair de um nicho muito segmentado e levar para uma grande massa. Eu uso o exemplo do Joel Jota. O Joel Jota seria um nadador, um Bernardinho das piscinas, concorda? Terminou a carreira de nadador, vira técnico e vira o Bernardinho. E o curioso é que o Joel, ele é, para mim, o sucesso dele no que ele faz, ele é tão maior, relativizando, que o Bernardinho, porque o Joel não teve a performance que o Bernardinho teve. Como treinador, o Joel tem uma performance como treinador de pessoas, não de atletas. Perfeito, mas aí ele sai do nicho. Ele poderia ter virado o Bernardinho das piscinas, concorda? Sim. Seria o natural. Sim. Um nicho muito pequeno, né, cara? Muito pequeno. Ser técnico, então ele sai do nicho pequeno, escala, leva para cima e vira um treinador de pessoas de alta performance. Então, legitima o cara que luta por milésimos de segundo a vida inteira é um cara capaz de me ensinar a crescer. Então, esses são dois, mas o terceiro que eu te falo aqui eu chamo de ifenização, que é quando tu junta três, quatro coisas desconexas e transforma em uma coisa única. Sabe quando tu me disse aqui eu não consigo me explicar? Tu tem que ser do caralho, sabe por quê? Porque quando a gente não consegue se explicar, certamente tu tem um oceano azul. Tu tem um pouco de jornalista, tu tem um pouco de um outro tanto de comunicador, tu tem uma cabeça muito voltada para o humano, aqui como eu entendi, filosófica. Talvez essas coisas possam ser díspares, mas tu pode juntar e te tornar único com essas três coisas. Naquilo que você comunica. Então é muito interessante, cara. Legal. E ifenização, uma forma de juntar coisas diferentes e te tornar uma só. Legal. Pô, Bender, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na desobediência produtiva. Eu agradeço imensamente aí, cara. Foi um privilégio muito grande e eu tenho certeza que você que chegou até aqui no nosso podcast e que curtiu esse assunto, você vai compartilhar esse conteúdo para ajudar a gente a amplificar essa voz, porque é só assim que a gente consegue chegar em mais pessoas. Está tão difícil a entrega de conteúdo hoje e a gente depende muito da propaganda no boca a boca das pessoas que estão aqui presenciando as obediências produtivas e de você que gosta do nosso podcast e que vê valor, porque aqui o nosso objetivo é justamente isso, trazer pessoas cabeças pensantes para transformar a vida das pessoas. Ideias diferentes, visões diferentes. Visões diferentes, para que as pessoas gerem algumas, tenham alguns insights, questionem comportamentos e coloquem na prática uma mudança, mas a partir de agora. Então, eu gostaria que você, por favor, vai significar o mundo para a gente, compartilhe o nosso episódio com o Arthur Bender, um craque e quanto mais pessoas forem impactadas, mais transformação a gente gera. Não é Arthur? E eu adorei esse conceito de desobediência produtiva, cara. Você sabe como funciona? Eu me identifico muito com ele. O tripé do desobediência produtiva é a intuição, confiança e coragem. Eu uso muitos exemplos que aconteceram na minha trajetória para chancelar a palestra que muitos de nós recebemos sinais da nossa intuição que no meu entendimento é toda coleção de vivências conscientes e inconscientes que nós temos, ela conversa com a gente o tempo inteiro, só que a gente não está acostumado a mapeá-la. Mas a partir do momento que você mapeia a sua intuição, você precisa ser confiante para falar ela está falando comigo. Então, valido o que ela está me comunicando. Vou apostar nisso, mas para apostar você precisa de uma tomada de risco que só vem com o terceiro passo que é a coragem. E a coragem talvez impede muita gente que nada mais é do que tomada de risco, assumir riscos. Aposto ou não aposto? Mas se der errado, colhe os resultados. Mas se der certo, você também vai colher resultados diferentes. Perfeito. E mesmo dando errado, carrega um aprendizado. Claro. Eu adorei isso do ponto de vista de sair da normalidade. É isso. Sair da média. É o que a galera aqui do nosso podcast faz. É isso aí. E é o que você veio contribuir. Muito legal, cara. Fico muito feliz. Muito obrigado. De coração, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu. Até a próxima.